Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma dica da Sil. Hoje eu vou dar uma dica sobre alça. Se você não me conhece, aproveita que você tá aqui no canal, dá uma olhadinha, tem várias dicas, várias aulas, peças completas, que é pra você fazer e sair vendendo. E hoje eu vou dar mais uma dica. É o acabamento pra fazer uma alça um pouquinho diferente do que a gente faz. Normalmente a gente pega a alça, encaixa a argola, certo? E fica pronta a nossa alça. Mas hoje eu vou mostrar uma forma diferente de fazer, que vai te ajudar, principalmente quando você utiliza duas alças na mesma argola. Tipo essa daqui, tá bem? Vem que eu te ensino. Vamos lá. Ó, vamos marcar aqui. Pega a pontinha da alça, marca cinco centímetros e marca mais cinco centímetros. Eu estou usando a base aqui pra marcar, tá bem? Toda alça de poliéster, quando você for utilizar, você queima a pontinha dela, que é pra ela ficar bem acabada, certo? Essa dica eu já dei aqui no canal. Então, vamos lá. Você vai pegar aqui, vai marcar o meio. Você pode marcar assim, certo? Aí você vem, dobra aqui e aqui. Ó. Eu já marquei ali, né? Pra eu saber onde é, eu vou pôr aqui também, que é pra facilitar. Ok? Então, eu vou dobrar aqui e vou costurar. Ó. Vou colocar um clipezinho aqui pra eu poder te mostrar. Aqui. Eu vou fazer uma costura, onde? Eu vou costurar aqui, ó. Eu vou costurar aqui, junto a essas duas partes, desço e junto aqui. Ó. Ela vai ficar assim, certo? Eu vou começar por uma das laterais aqui, você vai vir comigo pra você entender o que eu estou passando. Não precisa utilizar ponto muito pequeno. E aí, a gente vem aqui, olha. Costura uma lateral. Tá dobrado aqui no meinho, certo? Costuro, dou um retrocesso. Venho aqui. Costurei. Chegou na marcação, eu paro. Deixa eu mudar aqui pra ver se fica melhor pra vocês verem. Ó. Virei. Certo? Volto aqui. Dobra a pontinha aqui pra dentro. Pra manter. Costura. Pra manter no lugar. Vamos costurar, ó. Certo? Virei aqui. E eu desço. Costuro aqui. E aqui, eu vou fazer o acabamento e dou o retrocesso, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Super simples. Certo? Mas, que faz toda a diferença no trabalho de vocês. Essas linhas que sobrarem, depois vocês queimam com o isqueiro. Olha. E aí, então, se colocar a alça aqui, dobra a pontinha. Ó. Dobrei a pontinha aqui. Deixo aqui, essa parte abertinha. Encaixo aqui, olha. E costuro. Certo? Isso você pode fazer aqui com cinco centímetros, com três centímetros. Essa área, você que decide o quanto você quer. Nesse caso, eu coloquei cinco centímetros, que foi o que eu utilizei nessa bolsa aqui, olha. Pra ficar as duas juntas. Tá bem? Eu espero que você tenha gostado, que você utilize nas suas peças. E os detalhes fazem a diferença, né? Vale a pena você sempre caprichar e fazer o melhor que você pode. Vai fazer a sua peça ter o seu diferencial. Tá bem? Espero que tenha gostado. Gostou? Dá um joinha e compartilha. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.